Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Neander. Estou recriando aqui o vídeo de como instalar a ROM original do LG L90 D410. Esse método serve também para outros aparelhos LG. Você pode estar baixando a ROM do seu correspondente aparelho e fazendo o processo da instalação. Bom pessoal, eu estou recriando por quê? Porque o meu canal foi alvo dos invejosos, de pessoas que não curtem o meu canal, então resolveram denunciar os meus vídeos para o YouTube. E assim o vídeo que ajudava tantas pessoas foi removido. Então eu resolvi recriar. Bom pessoal, esse método ele serve para resolver problemas como o loop infinito, que acontece muitas vezes, caso você faça alguma modificação, tipo no build prop. Também para remover o root, como vocês sabem, o root anula totalmente sua garantia. E se vocês quiserem ter a sua garantia de volta, é só refazer esse processo aqui que eu estarei mostrando para vocês da instalação da ROM. Para também pessoal, se vocês instalaram aí a CM1, CM12 e qualquer que seja CM aí, e deseja voltar para a KitKat. Ou então se você instala o Lollipop e não gostou porque o celular está com travamentos, a bateria está ruim. E eu garanto para vocês que o KitKat, a bateria e o desempenho se torna bem melhor do que no Lollipop, certo? Bom pessoal, então vamos a início. Primeiramente vocês terão que ter esses arquivos aqui que eu estarei deixando na descrição do vídeo para download. Os drives USB de LG, o LG Flash Tools e a ROM. Aqui estão os arquivos, né? Primeiramente o que nós iremos baixar? Iremos baixar os drives USB, certo? Esse aqui nós já está aqui, mas eu vou mostrar para vocês que o link está pelo ADFLIP. Bom pessoal, depois disso, clicaremos ali. Teremos que aguardar por 5 segundos aqui, para quem não conhece esse método, né? Se você estiver usando o Adblock no seu navegador, eu te aconselho a desativar ele. Ou do contrário, o site aqui, né? Ele bloqueará o acesso. Clicamos em fechar propaganda e eu aguardamos. Aqui, você está preparando o download. Link é arquivo upado no Mediafire. O tamanho é 12 MB dos drives USB de LG, certo? Depois nós iremos baixar o LG Support Mobilitor, certo? É o arquivo que nós usaremos para fazer instalação... O programa que nós usaremos para fazer a instalação da ROM. É o mesmo método, certo? Também aqui é a ROM. Pessoal, aqui eu vou deixar disponibilizando dois links, certo? Da ROM, mas a ROM é a mesma. No site Mega e no Google Drive. Aí vocês escolhem aí o método que vocês irão usar, ok? Mesmo esquema, fechar propaganda e aguardar. Vocês clicam em download e pronto. Bom pessoal, então vamos partir para o processo lá depois, né? Nós iremos... Você vai na sua pasta aí que você baixou os drives USB de LG. Clicaremos em cima dele. Clicamos em sim. Instalamos ele normalmente. O meu já está instalado aqui, correto? Então, eu não precisarei, mas eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Aqui é a ROM upada no Mega. Essa ROM aqui foi eu que upei. Essa. E o que está no Google Drive, créditos ao site StockHom.net. Eles uparam aí, certo? E está disponibilizando download para nós. Aqui está mostrando os drives que foram instalados com sucesso. Depois disso, pessoal, o que nós iremos fazer? Nós iremos lá no... No... Na pasta do programa. Procuramos para o LG Flash Tool. E é esse programinha aqui. Nós teremos que abrir ele, certo? Mas antes, nós iremos colocar o LG L90 em modo download. Ah, mas como eu faço isso? Estarei mostrando para vocês aí, certo? Aguardem um instante. Primeiramente, pessoal. Vocês irão pegar o seu cabo USB. A parte do cabo USB de computador. Vocês irão conectar no PC, certo? Depois disso, nós iremos dar início ao processo de colocar o L90 em modo download. Bom, o que iremos fazer? Com o celular desligado. O aparelho desligado, como vocês podem ver. Seguraremos o botão de volume para cima. Certo? E conectaremos o cabo USB. Vamos aguardar. E quando aparecer essa tela, aguardaremos mais um pouco. Pronto. Essa aqui é a tela do celular em modo download. Ok? Bom, como eu vou saber se o meu celular está em modo download? Como eu estou usando o Windows 10, eu vou apertar aqui a tecla Windows mais X, certo? Se você também estiver usando o Windows 8, isso também está disponível. Nós procuraremos o gerenciador de dispositivos para saber se o L90 está conectado corretamente. Vamos esperar o carregamento. Pronto. Aqui, outros dispositivos. Isso daqui indica que o nosso L90 está conectado. Mas o principal é esse aqui, portas com. Como vocês podem ver, o meu está conectado na porta com 3, mas isso não importa. Certo? Agora vamos dar início ao processo. Ok? Bom, aí depois você, do L90 conectado em modo download, nós abriremos aqui o LG Flash Tool. Ok? Aguardaremos. Pronto. Isso aqui nós deixaremos em CDMA e Diagro, do jeito que está aqui. Clicaremos aqui, certo? Para procurar ROM. Aí você vai na pasta aí, onde você salvou a sua ROM. Não está aqui. Pronto. E aqui está. Clicaremos em abrir. Aqui mostra a versão. Bom, pessoal, clicaremos aqui em CS Flash, certo? Pronto. Clicaremos aqui e clicaremos em Start. Iremos aguardar e daremos um sim. Caso peça a confirmação aí. Ok? Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes demora mesmo. Não se preocupem. Certo. Pronto. Ó, uma coisa muito importante aqui. Se nessa parte aqui, o de vocês ficarem tudo em branco, essa parte aqui, não tem problema. Certo? Não tem problema isso aqui ficar em branco. Isso não vai interferir na linguagem do seu aparelho. Certo? Então, daremos um ok. Esperamos novamente. Quando iniciar o processo, eu vou deixar uma telinha aí para mostrar para vocês que o processo também estará sendo instalado no celular. Aguardaremos aqui a verificação do celular conectado no USB. Ok? Uma parte importante que pode ser que aconteça. E eu acho que vai acontecer. Certo? Vai que está dizendo que o programa travou. Entenderam aqui? Bom, aqui está dizendo que o programa não encontrou o celular conectado. Mas, como vocês podem ver, mesmo com esse erro, lá no celular está ocorrendo a instalação da ROM. Vocês podem ver aí, né? Está ocorrendo a instalação da ROM. Então, se isso está ocorrendo de vocês, vocês não clicam em OK, não fechem o programa. Vocês aguardem que o processo estará sendo feito no celular de qualquer forma. Não desconectem o cabo USB do seu smartphone de jeito nenhum. Certo? Como vocês podem ver aí, está sendo feita a instalação da ROM. Mesmo com o programa travado ali. É um processo rápido, não demora tanto. Ok? Então. Aqui nós agora teremos que aguardar. Pode ser também que o seu não dê esse erro e pode ser que dê. Mas, se der, vocês já podem ficar cientes que isso não vai interferir em nada. Só vocês aguardarem em torno de uns 10, 15 segundos que o processo será iniciado no celular. Ok? Como vocês podem ver também aqui embaixo. Ó. Vocês podem ver que está meio sem foco a câmera. Mas aqui está dizendo que o aparelho está rootado. Então, com isso, ele não... Ele removerá o root. Certo? Vamos aguardar aí o fim do processo. Não é o processo demorado. Já está em 43%. Certo? Sempre sigam a porcentagem do celular, não do programa. O programa é um pouco atrasado, certo? Então, sempre sigam a porcentagem do celular. Como vocês podem ver, está em 51% no celular e 47% no programa. Aguardaremos aí o final. É um processo bem rápido e fácil. É um processo bem rápido e fácil. Depois disso, pessoal, o celular irá reiniciar automaticamente. Vocês não precisarão fazer em nada. E com isso, o celular estará no celular. Pode ser um pouco tempo. Pode ser. Mas... com 4 com 5 certo então não fiquem surpresos caso 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 esse nome com três esteja diferente do seu certo isso não interferirá em nada voltando e vou esperar o celular da o boot pra vocês verem que ocorreu tudo bem certo já está quase concluindo já está em 87 por cento aqui podem ver que o programa travou aqui mas não mexe nada sempre deixei se vocês mexer em é bem capaz do processo ser cancelado e esse erro aí não afeta em nada no no seu aparelho é só vocês aguardarem aí é 99 por cento pronto é a instalação da rom finalizada aguarda o momento que o celular a reiniciar o celular pessoal agora está reiniciando como foi dito automaticamente então há mas agora eu posso fechar o programa não espera ele botar primeiro certo nós teremos que aguardar o celular botar pode ser também que depois que ele deu o boot já apareceu na área de configuração possa que possa ser que ele deu outro reboot o que eu indico para vocês logo após a instalação da rom mesmo que seja foi feita a instalação limpa né eu te aconselho a dar um ar de reset ok e no seu smartphone podem ver aí né no programa ainda está 95 por cento bom só lá aí sendo inicializado essa parte demora um pouco mesmo certo é onde está carregando os aplicativos de sistema carregando o sistema e etc pode demorar em torno de 15 de uns 2 a 5 minutos deu esse erro aqui no programa não foi vocês esperam o celular botar para só depois poder fechar o programa ok espero que vocês consigam aí eu não me responsabilizo por danos causados ao seu aparelho mas eu posso te garantir que esse método dá certo vamos aguardar aí como foi dito essa parte de boot aí demora um pouco pronto como vocês podem ver aparelho iniciado opa ou vocês viram como disse o aparelho reiniciou sozinho de novo então agora vocês podem fechar o programa aí e pronto pessoal rom do seu lg l90 instalada com sucesso não se preocupem por esse reboot porque o celular não deu problema algum certo se vocês tiverem gostado vocês possam estar curtindo compartilhando aí com seus amigos que possam ajudar lembrando que esse processo também pode ser feito em outros aparelhos lg ok basta só você baixar a rom do seu respectivo aparelho e fazer o mesmo processo da instalação muito obrigado e até a próxima